Esse olhar distante Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto E todo meu amor é pra você e eu não minto Não vou mais omitir esse sentimento É melhor se entregar do que ficar perdendo tempo Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto E todo meu amor é pra você e eu não minto Não vou mais omitir esse sentimento É melhor se entregar do que ficar perdendo tempo Esse olhar distante me faz perder o ar Me prendo em você se ao menos te tocar Esse sorriso lindo ilumina o meu céu Esses cabelos pretos, seus olhos cor de mel Me fazem sair do eixo Eu me perco, não tem jeito é sempre assim Toda vez que te vejo não dá pra segurar Eu vou me entregar Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto E todo meu amor é pra você e eu não minto Não vou mais omitir esse sentimento É melhor se entregar do que ficar perdendo tempo Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto E todo meu amor é pra você e eu não minto Não vou mais omitir esse sentimento É melhor se entregar do que ficar perdendo tempo Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto Que todo meu amor é pra você e eu não minto Não vou mais omitir esse sentimento É melhor se entregar do que ficar perdendo tempo